Informação linhatou, o reitor da Universidade Dili, José Belo, afoem o diálogo com a comunidade, inclui a autoridade local, Sucumas Carinhas, Polícia, Nomas, Entidade Roto, onde busca solução para o confronto entre estudantes undil, com a comunidade e mascarinhas, e a lorantolo nulo, fulanzú, e o liubá. José Belo, atentem, o diálogo com a parte Roto concorda, se hala o cerimônia ritual Tarabando, onde nela bela acontece tan confronto entre estudantes, Nomas, comunidades mascarinhas e a futuro. Nós não estamos trabalhando em parte Roto concorda, em comunidade, para o 5º ano de Mawali, para o 7º ano de Mawali. Além de ser fiel para a religião, os católicos têm religião, talvez a religião seja seleno, talvez a natureza nós temos que fiel. Então, eu vou botar tudo para ajudar a unidade, para a paz. Então, eu vou fazer o processo. Chefe Sucumas Carinhas, Rui Ilido de Arauzo, explica, a garante confronto ne, labilemoso tang, mas solução nebe dia, kodi preveni, bak confronto refere, maktarabandu, hanesan kultura timor neang, nebebaibain halo, kodi evita acto crime e futuro. O que é o atentenho é que é o garante de paz e estabilidade. O que é o que acontece nessa universidade da paz, que é o garante de diálogo tarabandu. Cultura, fila fala para a cultura, na rebaibite, lulubite, entre comunidade de Mascarinhas ou universidade de adíno. Então, foi ter regra rigorosa, mas a característica é a lei tarabandu. Então, ainda não tem que ir a concordância. A cerimônia tarabandu se realiza e a tempo badak nelaran no ne parte rua bele participa hoto, hodiakoto acto crime no haburas domingo, paz e a sociedade. Zegna Fernandes, Dilma Suzeti, Zemen.